Estava eu observando as minhas formigas, quando eu me deparo com isso. Duas de minhas formigas estavam mortas, uma delas estava em pedaços, a outra estava muito inchada. Não demorou muito para que eu encontrasse o motivo. Ácaros, uma praga impiedosa. Estava vendo como estava a evolução das minhas formigas do gênero Camponotos, então tive essa surpresa indesejável. Hoje, exploramos o enigma da morte misteriosa de uma pequena formiga. Nossa investigação nos levou a um pequeno vilão, um ácaro. Vamos desvendar esse mistério. Ácaros são parentes das aranhas, são criaturas comuns que podem ser encontradas em diversos tipos de ambientes, desde fundo de caverna, ou até mesmo dentro de sua casa. Surpreendentemente, esses ácaros têm relações complexas com as formigas. Alguns são parasitas, outros predadores e alguns apenas viajam junto com essas sociais criaturas. Vamos agora examinar o ácaro que encontramos ao lado da formiga falecida. Destaquemos sua morfologia única e sua habilidade de se fixar ao corpo da formiga. É fascinante como esse ácaro parece estar se alimentando da formiga, um exemplo de parasitismo no mundo natural. Como isso pode afetar as formigas? A presença desses ácaros pode ser prejudicial, enfraquecendo ou até mesmo eliminando colônias inteiras. Isso nos lembra da complexidade e fragilidade das teias da vida na natureza, onde todas as criaturas desempenham papéis importantes. Já tive uma colônia que foi totalmente dizimada por ácaros, eram ácaros menores, porém o estrago foi grande. Nenhuma das formigas envolvidas sobreviveu, podemos pensar então que são predadores, já que as formigas foram eliminadas. O cuidado com as novas colônias foi redobrado, pois eles podem ter deixado ovos pelos arredores, o corpo dessas formigas também foi jogado para bem longe. Elas estavam separadas, e mesmo assim, as duas formigas tinham o mesmo tipo de ácaro, o que leva a crer que pode ser uma infestação. O mistério por trás da morte da formiga foi resolvido, mas ele nos deixa com um profundo respeito pela intrincada rede de relações da natureza. À medida que continuamos explorando o mundo natural, somos lembrados de que há sempre mais a descobrir e apreciar em nosso ambiente. Embora tenha sido um momento triste, compreendi que isso faz parte da natureza. Isso nos lembra que não estamos no controle de tudo. Na natureza, as interações entre diferentes seres vivos são complexas e imprevisíveis. Essa experiência nos leva a entender que cada ser vivo desempenha um papel importante nos ecossistemas. É um lembrete da beleza e complexidade da natureza, mesmo em momentos desafiadores. Legenda Adriana Zanotto